Mente Mente Que vai dar uma volta em viver Entre Uma e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu for você Que nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu for você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu for você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu for você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Eu penso que não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Eu penso que não tenho nada a perder Já você Já você Eu penso que não tenho nada a perder Já você Fala galera Nós somos a dupla Jussara e Elora Essa foi a nossa interpretação da música da Marília Mendonça Bem pior que eu E aí, gostaram? Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário também E se inscreva no nosso canal A participação de vocês é muito importante E vale a pena lembrar também que nós temos nossas músicas autorais E você pode ouvir tanto aqui no canal Como também baixar no Spotify, no Deezer e no site sua música Temos as redes sociais também no Instagram, Jussara e Elora E a página no Facebook, curte lá É isso aí galera, valeu!